Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, que a doce e maravilhosa paz do Senhor esteja com você, meu querido, minha querida. Irmãos, muitas vezes há pessoas que querem nos amaldiçoar, lançar sobre mim, lançar sobre você uma palavra de maldição. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, versículo 21, que a morte e a vida estão em poder da língua. Aqueles que a amam comerão do seu fruto. E também diz o Salmo 33, versículo 14, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de palavras enganosas. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de palavras enganosas. Vocês entendem, amados? A palavra tem poder. A palavra tem poder. Por isso que em Números 22 nós temos uma história muito interessante. Qual é a história? Balaque era o rei de Moabe. Moabe era o país de Moabe, o antigo Moabe, é o atual Jordânia. Entre Moabe e a terra de Canaã, a terra de Israel, havia o Rio Jordão. O Rio Jordão era o limite, a fronteira entre um país e outro. Então, diz a palavra de Deus, no capítulo 22, que o rei de Moabe, Balaque, ele ficou sabendo que havia um homem chamado Balaão, que era um vidente, um profeta, uma espécie de vidente. E ele mandou seus servos falar com Balaão, para que Balaão fosse ao país de Moabe, e lá de Moabe, amaldiçoasse o povo de Israel. Diz a palavra de Deus, no capítulo 22, que Balaão, ele montou na sua jumenta, na sua jumentinha, e ele foi pelo caminho para a terra de Moabe, para lá amaldiçoar o povo de Israel, o povo de Deus. Diz a palavra de Deus, que a jumentinha de Balaão, ele empacou. E você sabe, quem conhece, sabe que quando um jegue, uma jumentinha empaca, é difícil sair do lugar. Tem que ir, tem que ter muito esforço para sair do lugar. Então, a jumentinha de Balaão empacou. Balaão começou a bater na jumentinha. A jumentinha foi por outro caminho, mas ela também, novamente, teve uma atitude estranha. Ela começou a se aproximar de uma cerca, de um muro lá, e diz a palavra de Deus, e o muro, isso é o muro. E quando ela passava aquele muro, ela machucava a perna de Balaão. E Balaão batia mais ainda na jumentinha, porque ele não estava entendendo a atitude daquela jumentinha. Aquela jumenta nunca tinha feito aquilo, e agora estava fazendo aquilo. Pela terceira vez, ele foi por um outro caminho, a jumentinha empacou novamente, e ele começou a bater na jumentinha. E Deus permitiu que aquela jumenta, aquele animal, aquela jumentinha, falasse com Balaão. A jumentinha pergunta a Balaão, O que te fiz eu? Por que me bateste já três vezes? Balaão responde, Por que zombastes de mim? Ah, se eu tivesse uma espada na mão, já o teria matado. A jumentinha replicou, Acaso não sou eu a tua jumenta, a qual montaste até o dia de hoje? Tenho eu, porventura, o costume de proceder assim contigo? Balaão respondeu, Não. Então, o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a espada desembanhada na mão. Inclinou-se por terra, inclinou-se e prostrou-se com o rosto por terra. Percebe, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus, ele não queria que Balaão fosse amaldiçoar o povo de Israel. Por isso que ele colocou aquele anjo no caminho, postado no caminho, com a espada desembanhada. Balaão não via, mas a jumentinha via. Vejam que Deus, ele revelou aquela imagem, aquela visão daquele anjo, revelou a um animal e não revelou ao homem. Revelou ao animal, mas não ao homem. Porque Balaão era um homem que tinha um coração, naquele momento, interesseiro. Interessado em dinheiro, para amaldiçoar o povo de Israel. Ele estava indo por um caminho tortuoso, para amaldiçoar o povo santo do Senhor. Estava interessado em dinheiro. Por isso que Deus não permitiu que ele visse. Quando o ser humano fica cego, com os seus desejos, com as suas vontades, com as suas vaidades. Ele não consegue enxergar o sobrenatural. A jumentinha viu o sobrenatural. Veja, um animal, uma jumenta, viu o sobrenatural. Balaão, não. Só depois, o Senhor Deus, no versículo 31, diz, abriu os olhos de Balaão. Ele estava com os olhos fechados. Deus não queria que Balaão fosse para aquele caminho. Deus não queria que Balaão fosse para aquele lugar. Por isso que nós devemos, nós que somos homens e mulheres, que cremos no sobrenatural, devemos estar em oração, para perceber o sobrenatural. A ação de Deus, a ação espiritual, a presença do anjo, do Senhor, que nos conduz. E muitas vezes nós entramos por caminhos que Deus não quer que a gente entre por aquele caminho. Nós tomamos decisões que Deus não é do agrado de Deus. Nós fazemos coisas que não são do agrado de Deus. Como a Balaão também. Por isso que a jumentinha empacava. Olha, se Deus usou uma jumentinha para falar com Balaão, Deus possa usar todos os meus para falar comigo e com você. Amém? Breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho do dia. Meu amado, minha amada, abra a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículo 21 ao 24. Lucas, capítulo 10, versículo 21 ao 24. E eu exorto você, meu irmão, minha irmã, a ler o Evangelho todo dia. Não deixe de ler o Evangelho. É importante a leitura do Evangelho. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse, Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho, e quem a quem o Filho quiser revelar. E voltou-se para os seus discípulos e disse, Ditosos os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram. Ouviram o que vós ouvis e não ouviram. Palavra da Salvação. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, este Evangelho é um Evangelho muito bonito porque é a continuação de uma passagem bíblica que está no capítulo 10 de São Lucas. Quando os discípulos, diz a palavra de Deus, voltaram alegres os 72 discípulos. Por que 72 discípulos? Por que Jesus escolheu 72 discípulos? Porque o Sinédrio, o que era o Sinédrio? O Sinédrio era o governo do templo de Jerusalém. O Sinédrio era o grupo de sacerdotes do templo de Jerusalém. 72 sacerdotes, é claro, quando eu falo de sacerdote, sacerdote do Antigo Testamento, da antiga lei, da lei de Moisés, do sacrifício de animais, sacrifício de cordeiro, enfim. Então eram 72 sacerdotes que formavam o Sinédrio. E todo ano eles escolhiam entre eles o sumo sacerdote, aquele que deveria conduzir, governar, administrar ali o templo. Então Jesus escolheu 72 discípulos justamente para mostrar que na igreja que ele estava fundando, a igreja tem a sua origem realmente no judaísmo. Nós herdamos do judaísmo a fé, a fé no Deus vivo, eterno, verdadeiro, imortal, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Então diz a palavra de Deus que Jesus escolheu 72 discípulos e mandou-os pelo mundo. E que eles voltaram, dizendo assim a Jesus, Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Jesus disse-lhes, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do mal. Então Jesus, irmãos, no nome dele, é claro, no nome dele não há outro nome pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. E no nome de Jesus, diz a palavra, ele nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Mas ele dizia para os discípulos, os 72, não fiquem alegres porque os demônios estão submissos, porque vocês expulsam demônios. Não, a maior alegria do cristão não é nem essa. É claro que é uma glória. Expulsar demônios, curar doentes, realizar milagres, orar em línguas, em línguas misteriosas. Tudo isso é muito importante, é sobrenatural. Mas o mais importante de tudo é que o meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida no céu. Isso está em Lucas capítulo 10, versículo 20. E depois, depois dessa passagem, Jesus exultou de alegria no espírito, agradecendo, bendizendo ao Pai e dizendo, olha Pai, eu te bendigo, eu te glorifico, Senhor, do céu e da terra. Porque o Senhor escondeu essas coisas aos sábios, aos inteligentes, não aos 72 sacerdotes do Antigo Testamento, aos doutores da lei, mas a que, 72 homens, carentes, pobres, humildes, escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Olha lá o que ele diz, no versículo 22. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus tem todo o poder e majestade, porque ele está à direita do Pai. E ele diz, ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Jesus, ele é quem nos revela quem é o Pai. Por isso que ele diz a Filipe, Filipe, quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, olhando Jesus, contemplando Jesus, nós contemplamos nele o Seu Pai, a glória do Seu Pai, a majestade do Seu Pai, a Shekinah, a glória do Seu Pai. E Jesus diz, De todos os olhos que veem o que vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, ou seja, Jesus, ele mesmo, e não o viram, e ouviram o que ouvis, e não o viram. Então, Jesus, ele diz, olha, de todos os benditos, abençoados, são os olhos de vocês, porque vocês estão vendo, ele, Jesus, e vocês estão vendo, contemplando a ele, Jesus, o que os profetas e reis do Antigo Testamento tanto esperaram, tanto esperaram, imagina, Daniel, Ezequiel, Isaías, e todos os outros, ver o que eles estavam vendo e não o viram, ouvir o que eles estavam ouvindo e não o viram, porque eles estavam diante do Emmanuel, Deus conosco. Amém? Meu amado irmão, minha amada irmã, tenham todos uma maravilhosa semana, estamos iniciando ainda, em nome de Jesus, o Leão de Judá.